Música Boas pessoal, sou o Circaus e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Mega Walls E desta vez estou aqui com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck E o moço Mike Fala galera, quem fala é o moço Mike, caraca Caraca Caraças meu E hoje estamos aqui os três reunidos Para não voltar eu a fazer fails Já andei aqui a treinar, só que nunca Eu não andei a treinar Mas eu acho que desta vez não me vou enganar com as poções Eu no último episódio enganei-me com as poções Eu queria andar a correr mais rápido com a poção de speed E utilizei poção de força Não, poção de força não, poção de vila O mais legal ainda é que a gente não tem nem poção de força aqui Estou brincando Foi a poção de vida Foi a poção de vida meu Caraca Ei, então quem é esse? Quem é esse está aí? Não, bora lá Já vai começar Vamos vai de por antes pela lateral Eu quero fazer uma lanchonete aqui em cima Nesse espaço entre o moço e... Um e... Bora, começou Bora lá Nossa senhora Desta vez já sei quais são as poções que vou usar, pessoal Tenham calma Tenham calma Não comece já Casio noob Casio noob Casio noob São as poções do força que eu vou usar O caso, galera Ele tem falta de proficiência Eu tenho falta de quem? Proficiência Nossa, os caras de Canadão Essa armadura Vou matar todos Vou desimar eles Vou ser o 300 Spartans Caraca Vocês foram o Empire já Espera aí, Pank Espera aí, bora, bora, bora Mata, mata, mata Mata aí Mata aí Boa Não tem no menos, escuro Não tem no menos Bora lá Vamos jornar estes Vamos jornar Vamos jornar Isso Já está Vamos matar o Winter Bora, bora Bora, bora Já está Esta é azul, se não me engano, não é? Acho que é Já está Já está Já está Bora, bora, bora Bora, bora Bora desimar o Winter Bora desimar o Winter De vez agora Deixa eu trabalhar Vai, Casio Vai, Casio Pelas forças de Greysk Let's go Let's go Let's go Let's go Mata, 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 mata Tira a vida toda Tira a vida toda Isso, isso, isso Eu quase não estou a perder vida Eu quase não estou a perder Agora estou, agora estou Ah, carago Agora estou Espera, espera, espera Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ah, carago Vai, Pank, ajuda, ajuda, ajuda Ah, meu, morri, meu Ah, eu estou aqui ainda Carago, 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 carago Estou aqui ainda Carago Carago Só agora é que eu Só agora é que eu Reparei que Tinha-me esquecido Que tinha aqui O capacete de diamante E eu fiz um capacete de ferro Não faz mal Você atualizou É Mas vai dar quase a mesma coisa Eu sou nulo no Mega Walls Pessoal, peço desculpa Mas a equipa azul Eu só sei que a equipa azul Já está quase morta Portanto É o que interessa A equipa azul Ok, peraí Sim Será que eu fui uma estratégia De não roubar os ferros Fazer um tanto de armadura E quem quiser ir, tá, pega É, é mesmo Você viu que Opa, opa, opa Tem aqui um Tem aqui um Eu estou pensando Que eu vou matar Ok, já está Tá certo Bora lá então Para o mesmo sítio Vamos acabar com os azuis Bora, vamos para cá Bora para a mesma chácara Bora Porque o caso falou sítio Eu falei Espera aí Mas tem um resenho Nada Não falei nada Nós estamos em terceiro Meu Sim Não, a gente tem primeiro Não, terceiro Terceiro Temos em terceiro Sim, sim Nossa, a gente pode finalizar o azul agora Se a gente quiser Sim, sim, sim Eu vou finalizar o azul agora E eu por acaso ainda agora Em vez de beber a poção Eu esqueci-me de beber a poção de heal Por acaso Isto é questão Isto é questão mesmo de skill De aprender a jogar mais ou menos Alguma coisa decente Eu é que não sou assim muito bom Eu sempre deixo minha poção de vida No dois Na segunda aba Eu sempre tipo edito Ah é? Nossa senhora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai caraca Ia meu Vai, vai, vai Distrair isso que eu mato no Hitler Isso, isso Será que nosso Hitler é marido? Estou batendo, estou batendo Era, era Estou aqui a matar um Estou aqui a matar um Ia, não, não, não Era, pera, pera Desapareceu Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Vai morrer, vai morrer Vai morrer Eu só sei disso, eu só sei disso Anda cá maldito, anda cá maldito Anda cá maldito Anda cá matei Matei, matei Não, não, não Vai casa atrás Pera, pera, pera Ô God, ô God Tomei o coração Calma, eu morri Carago, meu Carago Logo no momento Tem que comer a pulsão Caraças Caracas Caraca Logo no momento Tem que comer a pulsão Sim, eu vi Eu vi, eu tentei te proteger Eu tentei fazer os caras ecoar Eu tava com um coração e meio também Bom dia Quando você perdeu essa primeira barra Nossa, roubaram tudo Essas caras estão de brincadeira É sério? Sério? Nossa, mano Roubaram tudo Olha, nossa Isso que é ruim Sabe? Ah, mano Deixa eu dizer Se você faz isso Se eu te ver na rua Eu vou te dar um soco Na sua boca Que você vai se pedaçar Todos os vezes Ah, assim vai ser Muito complicado Não é por nada Sim, agora sem ferro Eu acho que a gente deve Matar o azul Sim, sim, sim Bora lá Tá quase também Tipo assim Porque a gente tinha A gente tinha 256 ferros, galera Quem que usa 256 ferros Sozinho? Não, e não eram só 256 ferros Tínhamos já armaduras Feitas ao monte Sim Eu vi Eu mostrei O Ferreiro Mike Fez a armadura mais poderosa Do mundo Pros caras meio que Pega 15 Duas vezes É Ei Bora lá Bora lá Direto 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 Vai dar 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 Heel 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 Carago Ia meu Não Epá, não dá Não dá Sem amadura Sem amadura Não dá Não dá Não dá Sem amadura Não dá Ou talvez dê Porque o azul já está com 120 de vida Sim Não, mas é que nós fomos para lá Estava com 170 Agora não deixamos mesmo nada Olha o amarelo som Olha o amarelo som Amarelo som E é nosso wither É nosso wither Está sendo atacado Vamos tentar entrar no principal Andar no meio do mapa Para tentar pegar um cara com full iron Que tal Em vez de Sei lá Bora 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 lá Bora lá Então Nossa Espera Eu dou um foguete A gente minerar e depois ir para o meio Espera aí então Never Deixa 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 Então vem aí Caraca Então Eu acho que a gente vai fazer isso Não Não vamos fazer isso com o Rezende Fala não Essa voz Essa voz do exterior Que me manda mensagem Não vou ouvir essa voz não Essa voz morreu para mim Mas o Rezende não está aqui Então é Você não vê a voz não? Vamos gente eu estou com vocês Vamos ver nós O que é que está acontecendo? Olha lá Eu estou caminhando o time Nossa Esse homem aqui é poderoso Esse homem vai virar papel Papel para a gente Já fostou o Mano Já fostou o Mano Já fostou o Mano O Mano O Mano Já fostou Caraca Olha o Guedes vai fugir Olha o Guedes Olha o Guedes Já fostou Já fostou Peguei Não peguei foi nada Não peguei foi nada Não peguei nada Não peguei nada Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vou pegar esse vei Ai caraças Toma uma garota Ei Olha aqui tem uma casinha O cara fez uma casinha Esse homem é meu Esse homem é meu Esse homem é meu É Você está dizendo que Esse homem é da tapa Na minha cara Caraca Para de Caraca Ah não Ah não Ah não A série é que ninguém pegou Não fui eu Oh my god Eu acho que foi o pé Que ela era Eu vou ter de pegar aqui Algum ferro Assim não me dá Eu não sei o que eu faço Eu não sei Eu acho que eu vou Virar garçona Vai ser complicado Se não tivermos ferro Espera aí Proteja uma aí Proteja uma aí Fiquem aqui Eu caio no limbo Eu caio no limbo É sério? Não Ah então pronto Oh god Oh god Tá aqui um Tá aqui um Tá aqui um Ajuda-me 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 Morre Morreste? Oh god Não Nã Non '' drei de trás'' 4 de trás 3 de trás 4 de trás Fisco Fogo, fogo, fogo. Precisamos, precisamos é de... Ah, carago, caí. Precisamos é de ferro, meu. Pra fazer as armaduras e uma caixa integral. To aqui, indo. Caraca, a gente dominou a base deles, hein. Ah, carago. Meu! Isto é só flechas. Caraca, você viu o que eu fiz? Você viu que eu... Nossa, eu morri. Não, não, não mostrei. Peraí, nós temos aqui. Que base é esta, caraca? Isto é azul. É do verde. Essa que vocês estão é do verde. Oh, God. Oh, God. Estou rodeado de gente. Estou rodeado de gente. Ajuda, 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 ajuda. Corre, corre até aqui. Não, por onde é que eu estou a ir? Eu acho que o cara que roubou os nossos irons. Na verdade, não foi o cara do nosso time. Não. Eu bati exatamente o cara que estava com os nossos irons. Eu juro que ele tem... Eu recuperei o iron. A sério? Juro por tudo. Nosso iron não foi roubado para alguém que era do nosso time. Nosso iron foi roubado por um cara aleatório que tipo subiu ali. Ah, ainda bem então. Então galera me desculpem por ter acusado a Cezana. Cezana, estou falando a verdade. Está pedindo desculpa mesmo. É, eu estou pedindo desculpa mesmo. Estou mesmo, estou pedindo desculpa mesmo. Mas se eu estiver na rua, você é um copozito. Eu arrebento a mão na sua cara. Aí, olha ó. Eu peguei de volta. Caraca, eu matei exatamente o cara. Nossa. Precisamos de uma crafting table. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Tá aqui. Crafting table. Crafting table. Crafting table. Tá aqui. Já fiz. Já fiz uma. Hummm. Camelo. Camelo? Eu sou muito rápido. Eu sou flash. Roubaram o iron. Você está de sacanagem. Não, velho. Eu peguei todo o iron. Pera, pera, pera. Foi eu que peguei. Foi eu que peguei. Sem respeito ao meu iron. Você pegou tudo? Eu estou pegando para fazer para a comunidade. Porque eu estou trabalhando para um serviço a prol da comunidade. Eu também estou a fazer armaduras para a comunidade inteira. Ó, vou colocar um... Olha lá. Olha lá que eu coloquei no baúzão. Olha lá. Sentiu? Vou colocar esse ferrão aqui ainda. Então vamos embora. Bora lá. Tum, 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 tum. Vamos finalizar. Vamos pegar todo mundo do azul? Bora, bora, bora. Bora. Vamos acabar com essa equipa. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Bora lá. Onde vocês estão? Eu acho que o azul deve estar lá no topo do winter deles. Realmente eles estão. Acabei de confirmar. Estão todos lá? Já era, já era. Ele cruzou a armadilha. Ele cruzou a metamorfose ambulante. Esse aqui é o nosso álomo. Meu Deus. Eu estou subindo. Eu estou indo para azul. Eu estou indo para azul. Bora lá. Eu estou indo para azul. Os caras estão todos lá no topo da base deles. Vem na lateral do winter. 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 Bora, bora, bora. Ih, caraças! Estão fazendo... Me segue, me segue. Sim, sim. Bora, bora, bora. Vem cá. Ih, caraças. Nossa, caraças. Eles vão matar os meus. Caraças, Cásio. Caraças. Caraças, Cásio. Calma, 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 Mike. Calma. Calma. Espera aí, eu vou... O cara vai matar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pula aqui. Pulei, pulei, pulei. Vai, 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 vai. Anda, 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 resende. Mata, mata, resende. Macei. Anda, anda. Mataste. Boa, boa. Pelos poderes de Grayskull. Bora, bora, bora. Caraca, eu não sei. Eu não sei nem onde é que eu estou. Pera, pera, pera. Recuperar aqui a vida. Recuperar. Boa, boa, boa. Matamos quase todos. Matamos quase todos, meu. Linda. Que jogada linda, meu. Não existe base para os guerreiros. Nossa, o pack... Mano, esta foi muito épica. Caraca. Tem um cara escondido bem aqui, ó. Atrás, atrás, atrás. Mano, que coisa doida, velho. Resende, Mike, cara. Não tem noção do que eu fiz. Não, eu vi. Você viu? Olha o nosso wither. Tá quase morto, meu. Nossa. Oh, não, 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 não. Assim vai ser complicado. E agora, o que a gente faz? Não sei. Eu acho que devíamos ir a defender ou ir atacar outro wither. Acho que a gente deve atacar o verde, porque senão... Sim, sim, sim. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora ao verde. Então bora, meu. Estou te a seguir, o pack. Bora. Eu estou esperando o Mike aqui. Bora, vai, Mike. Você é o chefe. Geografia, o verde é aqui, ó. Let's go. Pela geografia. É, é muito complicado. Seis anos de estudo, caso eu vou descobrir onde ficar jogado assim. Caralho, seis mil. Não, eu acho que nem com dez consigo. Cara, a gente vai ter que filtrar o verde. Meu Deus do céu, tantos a gente tem aqui. Meu Deus. Você é louco. Você vai deixar aí, meu. Você é louco. Vamos filtrar esse pedidinho. Ah, não, não, não. Mata esta, mata esta. Mata esta. Aqui, aqui esta. Exato. Exato, exato. Toma, 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 toma. Pronto, já esta, já esta. Toma, 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 toma. Esplosão. 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 Já esta. Bora lá. Opa, ta aqui um. Pronto, já esta. Bora lá, bora lá entrar então. Olha, tem um cara no verde então. Estou atrás de ti, Mike. Estou atrás de ti, Mike. Também, estou atrás de casa. Ok, bora lá. Estou vendo um tambor. Esse tambor é um ritual. Meu Deus. Está vendo um tambor, caso? Estou, 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 estou. Sim, sim, sim. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Caraca. Está tudo a bugar, meu. Não, não. Estou atrás, estou atrás, estou atrás. Estou atrás, estou atrás. Estou aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ok, já está, já está. Espera, 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 espera. Espera. Meu Deus. Caraças. É complicado. Caraças. Bora lá. Os caras tem até trem, velho. Tem trilho de trem, esses caras. É doido. Bora lá, bora lá, bora lá. Eles vão me decorar na base. Nossa, e nós estamos de arrebentar com todos. Não, não. Cara, você viu? Cara, você viu que tinha plantinha no muro, tem trem ali. É, mas eles são uma decorada. Não, é Barbie. Barbie, Barbie na Mega Walls, maravilhas. Toma. Já está mais um. Este já está quase. Já está. Vamos subir, vamos subir agora. Vamos finalizar. Sim, sim. Bora, bora, bora. Olha o time amarelo. Espera aí. Se estiver feio, não toma poção de vida. Se não estiver perdendo, na sola. É, não. Não, eu não vou tomar agora, por acaso. Ei! Só tenho mais uma. Caraças. Meu Deus. Mata, 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 mata. Isso. Era. Caraca. Aqui, aqui. Mata, 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 mata. Toma poção de vida. Vai dar tempo sim. Vai, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Dá tempo, dá tempo. Eu ainda não perdi um coração de vida deste token. Já está. Já era, já era. Já matamos já. Não tem nada não. O time vermelho é perigoso. Meu Deus. Meu Deus. Não, não. Não está sendo vida dele. A gente está batendo, não está tirando vida. 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 O que é isto? Esse Wither está usando hacker. O que é isto? Eu já morri aqui, porque o Wither não está morrendo. Não, não. Que é isto meu? Será que os últimos pontos provavelmente não tira? É muito complicado tirar, se calhar. Não está tirando. Meu Deus. Espera, espera, espera. Espera, vai morrer culpa do Wither hacker. Calma, calma não. 2, 1, acabou o Wither. Acabou o Wither. Acabou o Wither. Eu morri, calma. Eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Venham para aqui outra vez. Vem aqui onde eu estou. Vem aqui onde eu estou. O que é isto meu? Oh, então amigo. Meu Deus. Meu, está aqui um hacker meu. Meteu-se dentro da parede. Um hacker? A sério? Um hacker. Olá, tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem filho da mãe? Estou no verde. Faltou o Wither. Faltou o Wither. Oh meu, nosso Wither. Não, não, não. Casio, Casio, Casio. Morre. Morre Casio, morre. Dá para a gente morrer. Espera, espera. Como é que eu vou morrer meu? Não morreu. Como é que eu vou morrer? Não tenho como morrer. Vamos defender o Wither. Vamos defender o Wither. Bora, 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 bora. Pera, eu vou meter aqui no meio. Eu vou meter aqui no meio. Eu vou meter aqui no meio. Matem-me, matem-me, matem-me. Matem-me, filhos da mãe. Matem-me, carago. Anda. E é sério que estão a passar por mim e não me matam? Oh, what the fuck? What the fuck, meu? Passaram 30 atrás de mim, meu, e não me matam, meu. Oh God. Oh God. Ai, agora é que me queres matar? Agora é que tu me queres matar? Agora é que tu me queres matar? Pega cá, meu Deus. O cara vai... Meu Deus, meu Deus. Agora é que tu me queres matar? Casio, corre, corre, Casio. Não, não, não. Já não consigo estar a morrer. Isso é impossível. Então cai fora, Casio. Cai fora. Isso é impossível, meu. Eu já estou aqui a sair. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Casio, você vai morrer. Casio, esconde, Casio, esconde. Casio, esconde. Calma, calma. Onde você está? Onde você está? Eu estou tentando voltar. Eu estou tentando voltar. Eu estou tentando voltar. Eu vou morrer. Meu Deus. A nossa equipa é amarela, né? Sim, sim. Já nem me lembro qual é a nossa equipa, meu. Espera aí. A azul já foi. Eu estou aqui a chegar. Acho que estou a chegar. Estou na amarela. Estou na amarela. Preciso de entrar. Ih, meu. Que muralha é esta, meu? Como é que eu entro? Como é que eu entro? Estou chegando. Oh, God. Estou aqui com alguém da minha equipa também. Ai, meu Deus. Ok, pegue, pegue, pegue. Estou aqui. Pronto. Temos de nos esconder. Como é que entramos? Ou seja lá o que for. Como é que é? Eu não sei. Espera aí. Nós temos é que matar o Wither Vermelho agora. O Wither Vermelho, a gente nem pensou nele. Olha isso. Meu, esquecemos completamente. Temos de ir matá-lo. Galera, eu morri. Morreste? Não. Estou brincando. Cadê de vocês? Estamos aqui fora, na porta do nosso... Você quer entrar para a base não? Aqui está perigoso. É melhor entrar na base. É melhor entrar na base. Pega essa bota aqui. Ah, eu não tenho bota. Eu quero sapato. Eu quero sapato. Eu quero sapato. Alguém tem pulsões, meu. Eu gostava era de pulsões, meu. Eu tenho duas. Vamos subir na torrona? Não, não, não. Vamos pegar o azul. Vamos pegar o vermelho. Vamos pegar o vermelho. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu acho que nós conseguimos. Eu estou aí com 30 e tal de vida, acho eu. Só. Será que a gente consegue pegar o vermelho? Só o lugar que eu estou é o lugar mais legal do mundo. É? Uhum. Ainda bem. Nossa. Caralho, que aí? Meu Deus, olha para defesa do vermelho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Pega que faz, Pega que sai daí. Tem medão, tem medão. Tem medão, tem medão. É bom, é bom. É bom? Pega que sai daí, Pega que sai morrer. É bom o caraças, meu. Que está cheio de gente. Vambora, vambora, vambora. Ah, voei, voei, voei. Não, 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 não. É melhor passar daqui. Mas sai, corre daí. Corre daí, meu. Deixa o Wither perder a vida. Pera, 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 já vou ajudar. Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ok, matei um, matei um. Ah, graças. Meu Deus, meu Deus. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda, ajuda. Oh, God. Peraí, vamos sair daqui. Como é que eu saio? Não, 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 não. Morri. Filha da mãe, meu. A sério? Você morreu? Morri. Nossa, cara. Como assim, meu? Me dá cobertura, me dá cobertura. Calma aí, calma aí, me dá cobertura. Peraí, peraí, peraí. Meu, sério. Temos hipótese de ganhar, meu? Será? O verde só tem dois. Peraí, eu tô na nossa base, eu tô morrendo. O Wither Vermelho já tá com... Olha aí, Wither Vermelho seis. Ainda perdeu. Foram atacá-lo, foram atacá-lo, meu. Tá com três. Tá com um. Matem, matem, matem o Wither, meu. A sério, matem o Wither Vermelho. Morri, morri. É que agora não é bem. Não, Peck, não, não, não. Corre, Peck. Corre, Peck. Corre, Peck. Meu Deus, corre, Peck. Mataste um. Boa, 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 boa. Aí, não, 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 não. Agora vai ser complicado. Agora vai ser complicado. Tô chegando, Peck. Tô chegando, Peck. Oh, God. Oh, God. Coisa épica, meu. Que épica, meu. Que épica, meu. Que épica, meu. Que épica, meu. Oh, my God. Não pode ser. Pega, eu tenho um Wither Vermelho. Pega, eu tenho um Wither Vermelho. Pega, distrai os caras, distrai os caras. Eu vou distrai os caras sem vida. Meu Deus. O Peck matou toda a gente sem vida, mano. A sério. Vou morrer. Onde é que estás, Mike? Estou na base verde. Eu vou morrer por bobeira. Eu vou morrer por bobeira. Vou morrer por bobeira. Peck é só você. Adeus. Meu Deus. Tem um Dresdorj ainda atrás de mim. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Oh, God. Espera aí, espera aí, Peck. Estás já a recuperar a vida? Tem um cara atrás de mim? Tem, 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 tem. Corre, 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 corre. Continua a correr. E agora acho que o outro viu-te. Ok, corre, corre. Isso, exatamente. Perfeito. Boa. Cuidado é que agora está ali um dentro. Tenho um atrás de ti. Tenho um atrás de ti. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa, 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 boa. Corre. Exatamente. Caraças, meu. Meu, que complicado, caraças. Ai, ai, tem um monte de obstáculos, meu. Caralho. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera aí. Ok, tem aqui o pessoal da tua equipe. Meu Deus. Tem três caras ali em cima. Exatamente. Estás aqui na equipe. Salta, faz o salto. Tu consegues. Meu Deus. Eu vou passar o meu poder para você. Meu Deus, meu. Peg, estás com o poder da batata. Tu consegues. Meu Deus. Eu nunca tenho que tolerar na minha vida. Mano. Que jogada épica, sério. Oh my God. Eu vi que quando eu estava subindo tinha as três caras ali embaixo. Eu ia morrer. Não ia ter como. Eu não tenho nem vida. Não tenho posição. Eita. Meu Deus. Estou com medo daqui agora. Estou com medo. O que eu faço aqui agora? Espera aí. Eu acho que você deve respirar e pensar em algo. Eu também acho. A voz do Alain nunca mais disse mais nada. A voz do Alain você está aí. A voz do Alain. O que a gente tem que fazer? Ok. Uma patada. Uma patada? A voz do Alain. Eu juro pra você caso. Minha mão. Ela. 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 A células sudoríficas dela. A voz do Alain. Mano. Você me ouve, Peque? Opa. Peque! Estou lhe ouvindo Qual que tu queres? Na verdade, eu sou espanhol São quantos os participantes da partida? Oito do amarelo Dois do verde E o intervermelho Não morreu ainda Deve ter uns 15 caras vermelhos Tem um cara aqui embaixo Cássio Você é de qual time PEC? Tem aqui dois Eles são bugados na areia Eles bugaram-se na areia Cuidado Ou seja, o PEC está contra 3 times O PEC e mais 7 pessoas da... Olha a casa, está me vendo? Sim, sim, eu estou te a ver Cuidado, 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 PEC Cuidado, não caias, meu Não caias Ia, meu Ai, ai, não Ai, Jesus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eles vão querer descer para me pegar Estás com quanta vida? Cuidado, cuidado, PEC Cuidado, PEC Não, 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 não Corre, corre, corre Ah, não, não, não Porque eu fui assim com o meu PEC Eles estão atrás, eles estão atrás Cuidado, cuidado, PEC Pós, isso irei contar uma frase Já vou Meu Deus Meu Deus, PEC Não, não Não, PEC Não, PEC Não Caraças, galera Cara, acho que o título desse episódio Deve ser caraças Caraças Não, mas ia ser muito complicado Porque a equipa vermelha A equipa vermelha vai ganhar De certeza Ele está com de vida ainda É, está com de vida o Wither É impossível Alguém ir para lá Mas a gente desistiu muito A gente desistiu bastante A gente desistiu no time azul Que é o mais forte Se a gente não tivesse matado o time azul A gente já teria perdido Não, sim Não, não O pior é que nós já unamos o time azul Tipo, foi uma coisa doida Logo de início Tiramos a vida toda logo Não, mas o time Não, vai lá no time verde O time verde É essa brincadeira de Barbie Eles tem trilho de trem Eles tem cada coisa É, eu vi, eu vi Eu vi Quando estávamos lá a matar Eu vi Estavam a fazer grandes festinhas Não, era o que eu estava a dizer Eu passei ao pé De cinco players Da equipa verde E nenhum me fez nada Não me tiraram um coração sequer Não me atacaram Eu ouvi você falando Pelo amor de Deus Foi legal Foi legal Foi bom Foi muito bom Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste Mega Walls E a dizer survival games Não sei por que motivo Mas eu ouvi muitas peções de força E estamos aqui também Na parte final Com a voz Revela-te voz Oi gente O lugar que eu estava falando Que era legal era aqui Aqui não tem guerra Não tem nada Aqui é pacífico É tudo pacífico É pacífico Eu estou na cabeça do caso Porque eu sou O Mike O Mike está em pé Na minha cabeça Igual Aqui é passivo Aqui é passivo Igual o PEC Olha que desgraçado Deixa a cabeça do Mike também Mas pronto É isso pessoal Se gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Desta vez Deixei Fiz menos Menos noagens No vídeo Desta vez só disse Que havia poções de força Mas usei bem as poções Então é isso A voz geral Resendível Também teve aqui Uma participação Meio que especial Não é E acho que é isso Vocês tem alguma coisa A dizer Além de ter sido bom Ah eu desejo que todos Fiquem bem É Eu desejo que vocês comam muito ovo de Páscoa Porque estamos perto da Páscoa É verdade Isso aí E comam bastante Boa É Ovos Isso Ovos Espero que tenham uma boa Páscoa Que ainda não começou Mas vem aí E comam muitos ovos E etc E etc E é isso Eu despeço-me com a cara do Mike E com o Resendo Atravessado também E o PEC também E é isso Até a próxima pessoal Fiquem bem Fiquem bem